O cidadão ser o ambiente que devemos proteger. O cidadão ser o ambiente de melhorar. Somos eco-escola, somos eco-escola. Cumpamos energia para viver com fantasia e alegria. Somos eco-escola, somos eco-escola. Gostamos a brincar, saltar e pular, mas também reciclar. Somos eco-escola, somos eco-escola. A água ainda entra na nossa cantiga, é ponte de vida e amiga. Somos eco-escola, somos eco-escola. Fazer-nos com trechos para concursos, e daí é para a divulgação. Somos eco-escola, somos eco-escola. Eco-eco-escola, para dar a ver de nossa missão. Eco-eco-escola, para dar a ver de nossa missão. Somo eco-escola, somos eco-escola, somos eco-escola. Eco-eco-escola, para dar a ver de nossa missão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.